E aí meu querido, tudo bem com você? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse tem gameplay de Rainbow Six Siege, espero que você goste, não esqueça de deixar o seu like, porque está um partidão daqueles. E ó, não perde a próxima live, isso aí vem lá da live do Facebook, tá bom? O link tem no topo da descrição, curte lá a página pra ser notificado sempre que tem live. Vocês vão ver que é sempre muito divertido, o Facebook está topíssimo, qualidade altíssima, enfim, espero na próxima. É nóis, um beijo e tchau. Compartilhando também, muito obrigado a todo mundo que deu share na live streaming. É nóis, viu? Share e compartilhar, né? Esse botãozinho aí você coloca na sua timeline, coloca nos grupos que você frequenta, marca a galerinha, enfim, me ajuda pra caramba. Douglas se mentaliza, então, a gente vai testar no jogo, porque isso aí, como eu coloquei um processinho que eu coloquei na placa de vídeo. É que eu tenho dois computadores pra streamar, tem um computador que tá rodando o jogo e tem um que tá rodando a live, tá? O que tá rodando o jogo não tem nada sobrecarregando, mas o da live agora eu tô sobrecarregando a placa de vídeo e o processador de maneiras separadas, tá? Então é isso que eu quero ver o que a gente consegue tirar de desempenho aí, pra ver o que consegue melhorar. Por quê? Porque logo menos, né? Vocês ainda não sabem, mas vai ser um pouco mais técnico com esse assunto, mas eu vou explicando pra vocês. Eu streamo a 720p, né? Que é tipo HD. Aí vem o Full HD, que é o 1080p, né? Que é uma qualidade melhor, que é a sua televisão, normalmente a televisão de placa é 1080p. É a próxima categoria, que nem vídeo do YouTube, tudo tem a categoria. O Facebook já aceita 1080p. Mas, se não me engano, ainda em alguns dispositivos mobile, não tem o seletor de qualidade. Então, se eu streamar em 1080p, o pessoal do celular talvez tenha dificuldade de estar live, por isso que eu tô mantendo 720p. Porém, já está chegando o seletor de qualidade pra celular. E aí, a hora que chegar, eu vou começar a streamar em 1080p. Então, pra eu streamar em 1080p, o meu setup tem que tá redondinho, entendeu? Falei tudo isso só pra explicar pra vocês o porquê que eu tô fazendo alguns testes. Por que ainda não tá jogando o ranked, Lucas? Porque a pressão de ganhar e jogar sério me fez parar de jogar Rainbow Six há um tempo atrás. E aí, eu não quero passar isso de novo. Eu tô curtindo, tô me divertindo. Vai ter uma hora que jogar por jogar não vai ser o suficiente pra mim. E aí, eu posso pensar em voltar pras ranked. Mas, cara, eu não quero me estressar, tá ligado? É dentro aqui, Ash. Nossa, mano. Não, não dá um tapa aí na porta, mané. Mentira. Mentira. Ash. Peraí, eu vou falar no chat. Peraí, aí não. Oi. Fala o Ganko indo, o Vibe aí. Vou falar que eu sou menina, peraí. Sou menina, fico tímida. Não, não é o Patif, não, né, mano? Ele tem... Não, não sou o Patif, não. É que é um I só. Ih. Nem fudendo. Nem fudendo mesmo, meu irmão. Tá maluco? Nem fudendo, velho. Só ver, Leite. Beleza. Tá gravado? Tá mal vivato. Beleza, Leite. Eu fico nervoso. Caveira aqui, entra na porta, socorro! Subiu, Caveira, segundo andar. Nossa, horrível, velho. Ela não acertou um tiro no drone. Escada, caveira na escada. Rorosa. Pô, acabou minha Ash. Tem que estourar essa parada aí com granada, sei lá. Ei, alguém saiu daqui ou aqui. Você não consegue jogar uma granadinha daquela? Sai da frente! Peguei lá. Boa, Clã. Ai, meu Deus. Tá na esquerda. Detão do municão! Olha a costa aí. Olha a costa, olha a costa aqui. Plant head, bro. Peguei o desativador. Nossa! Tubei o maluco de bala, filha. Tá maluco, ó. Ó. Só no inverninho sombrio, porque nós é o quê? Nós é a elite, né, parça? Nossa, velho. Pior que agora você deteu um bocão, velho. Foi tudo no peito. Tô, 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 tô. Varei o maluco. Eu sou ele num queijo suíço, tiozão. Um abraço aí, Diego Luiz. Muito obrigado pelo compartilhamento. Deixa eu dar um salve aqui pra quem compartilhou. Mas antes só... Como é que tá, meus queridos? A qualidade da live. Eu pedi pra vocês darem uma olhadinha pra mim, né? E eu esqueci, né? Eu pedi... Teve um menino que falou... Tá travando muito, Vinícius. Mas como mais ninguém tá falando, talvez seja só na internet dele que esteja travando. Então o pessoal tá falando, ó, bode, não sei o quê. Então acho que tá boa. Então beleza. Se tá bom pra um, é pra tá bom pra todos, né? Esse jogo é uma merda. Eu, particularmente, concordo. Vamos ver o nível do cara. Cara, é nível 21, porra. É que eu mando o jogo. 720p, lisão. Então tá nice. Tá rodando isso. O seu Facebook é top, filho. Só vamos. Muito obrigado a todo mundo aí que tá na live. Beleza, então é sinal que funcionou. Meus configs funcionaram. Tudo é certo aí. Daqui a pouco tempo vocês estarão vendo em 1080p, velho. Quem sabe em 4K. Se necessário, um pouco. Mas dá pra. Luan, você que é um lindo, menino. Beleza, aí sim. Aí sim tá sou. Se tá assim, tá sou. Se tá sou, é nóis. Ó, o Felipe Guerra aí compartilhou no grupo do Fortnite. O Gabriel compartilhou no tempo dele. O Coair. O Jonatas. Compartilhou no grupo Cabo de Santo Agostinho. O Marcos compartilhou no grupo do Rainbow. Bom, deixa eu ver se autorizaram a publicação. Tem que autorizar a publicação. Se puder, eu já vou autorizar o mesmo aqui. Porque o grupo é meu mesmo. O grupo é meu, eu posso, né? Eu já dou até um destaque. Defenda a localização das bombas. Vamos embora, vai. Tem aquela janela que é fedelha. Pode atrapalhar. Tem a porta, tem os negócios. Então é o seguinte. A gente vai deixar uma câmera aqui. Eu acho que aqui ela vai ver tudo, né? Mano, aqui eu tô jogando o básico das câmeras, filho. Não quero nada de mais. Quero... Ah, não, não. Talvez aqui não seja um bom lugar. Pera aí. Talvez seja melhor colocar por aqui, ó. Arrebenta ali, ó. Alguém. Puta, o T-C4 não queria gastar, não. Só mais 10 minutos. Comunicação. A área da bomba foi comprometida. Deu aqui, pega melhor, né? Pega bem. Ahm... Coloca aqui. Preparar dispositivo. Atriando inimigos. Coloca uma câmera aqui. Ativando câmera. Ativando... Beleza. Ah, beleza. Essa câmera aqui tá razoável. Essa tá ruim, mas dá pra segurar as pontas. Colocando barricada. Tá bem na divisória ali. Podia ter colocado no coqueirinho, né? Mas tudo bem. Só tem uma porta aberta que tá me preocupando. É aquela ali. Então eu vou tirar a cara daqui. Deixa eu parar por aqui. Esconder aqui. Vamos dar aquele olhadinho na câmera. Show. Assim eu garanto que eu não vou morrer. Texas, eu acho que a parede do seu lado vai explodir, querido. Vamos lá. Thatcher no teto Ibana nos trains Tem no corredor ali, batido? Tem corredor também Tem um cobrindo a porta do corredor Tem um nos trains e um em cima Nossa, o Thatcher de VG tem na minha câmera Tão de ghost, hein? Tão vendo minha live, certeza Boa time De fazer até kill de C4 ali, mano Caralho, ghostzaço, mané Que isso, mano Faz tempo que eu não tomo um ghostzão desse, véi Tô até meio desconcertado aqui Hum Ibaninha Pegaram sua ash Puta, mas nessa eu nem queria De ash Só por isso que eu vou liberar Senão eu já tava calado Ai, na ash, na ash Vamos aqui Vamos aqui, vai Buckzão da massa, hein, mano? Faz tempo que não rola um buckzão, hein? Buckzão do rolê top Depois vocês vão escolher o operador que eu vou, hein? Quebrou a placa de ontem Não, a placa tá ali ainda É que eu tô com preguiça de levantar ela Sabe qual que é o problema? É a segunda vez que eu levanto essa placa, né? Ela já caiu uma vez O Buddy tem mania de ficar embaixo dela, véi E eu fico muito preocupado Porque, mano, ela é muito pesada essa placa Só ela cai em cima do meu cachorro Já era um cachorro, né? Então... E eu montei bem firme dessa vez O negócio que tá ali Mas ele não aguenta É vagabundo Então eu tô Tô pensando o que eu vou fazer Com esse bagulho Porque não A placa simplesmente não O cavalete não aguenta a placa A parede não vai ficar no ângulo legal Que tá uma merda, véi Eu tô realmente com problemas Quando o assunto é Força de milhão Não sei o que fazer com ela O que eu posso tentar fazer Puta, mas não vai segurar Sei lá, colocar umas Sei lá, né? Eu vou pensar Eu não queria ela em diagonal, tá ligado? Ah, mas depois a gente pensa nisso, né? Os caras perdem até de gosto Pois é, o cara que ficou responsável Por me matar ali Vocês viram que ele matou o maluco E virou Só que não deu tempo Porque o flash passou E eu tava de escopeta, né? A escopeta da Valky Totalmente quebrada Só por isso que ele não conseguiu Me pegar no último round Mas... Agora eu acho que vai ser Até um pouco mais complicado Esse bagulho aqui Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Não dá pra subir nesse telhado, né, mano? Esse mapa aqui é um Que eu não consigo aprender A jogar nele Mas nem Câmera aqui em cima Peguei ele Vou dronar Ai Pegou não Tem mais um direito aqui Entradinha tá livre Aí tem que olhar pra esquerda Eu vou dar uma olhada pra direita Câmera ali Trem Ah, câmera no trem Tá no trem Tá no trem Tá lá ainda Tá mirada Tá strafando Atelsh Eu vou ir pra direita Têm cê Câmera no trem Têm cê Têm cê Tá lá Têm cê Têm cê Tee Cu explosion recupero Deitei Tá aqui ó, tá deitado aqui ó. Ai porra, tô carregando. Peguei dentro. Ah, também tá meado. Ai cacete, por que que eu não tô de ACOG velho, que imbecil. Caralho, morri de burro. Voltei Alex. Ô Wesley, muito obrigado velho, tamo junto, valeu pelo apoio mesmo, tu é lindo mano. Ah, esse pô não adianta, ficar não adianta, a Valkyrie achou brilhar muito, mas não vai adiantar muito aqui não, porque eles conseguem pegar minhas câmeras. Tentar conter Rush. Mantenha a área e as bombas protegidas. Vai pegar esses pote merda, meu Deus. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Essa é a famosa 12 punheteira. Aqui isso não vai dar merda. Aqui dá pra colocar em tela cheia no Facebook. Dá sim mano, no PC é só você passar o mouse aí em cima que aparece em algum lugar pra você colocar em tela cheia, né, a setinha pra crescer a tela. Só no celular é só você arrastar o seu dedo pro lado no chat, que você tira o chat da frente da tela. Ih, tá lindo. Tá, eu preciso retacionar. Eu sou a favor de deixarmos aqui. Barricada instalada na janela! Barricada instalada na janela! Recuar munição! Sb não tá tirando de onde, cê sabe? Tá ali ó. Recarrega! Quebraram a mira aqui, coitado. Quebraram a marca, mandou-se. Quebraram a minha para-delea! No transporte está no pen de praia e cê. Ele tem gravata lá em tela, só está aqui, mas os inimigos acham desci. Pesquisitos a perguntarem, você olha como um dos irmãos. Quebraram a barreira aprescados na janela! Quebraram a nossa plant ára? Seguindo para a sua Michigan! Um dos inimigos muito inimigos mais são um dos inimigos! Um dos inimigos que acalabora. Tem gente na porta atrás de você, Tex. Traz de quem? Eu na porta pessoal. Tem aqui, ó. Ah, gosto. O único corredor lá final. Ah, tá chegando ele aqui. Tá bom, porra. Ganhamos. Muy bueno, amiguitos. O maluco do Teth é muito ghost, né, mano? Ele joga tudo na minha direção. Que nojeito. Mas deu bom, porra. Tá bom, ganhamos. Uma partidinha, Lec. Olha aí. Ai, foi cheio de ghostzão. Olha a minha skin de ghost. Que coisa horrível. Vai de visual na próxima. Beleza, mano.